Música Fala galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um review Dessa vez o maior tchutchuquinha que apareceu aqui, uma delícia Olha que maravilha galera, Sir Riot É, bicho, esse pedalzinho de distortion da Riot, da Riot, da Sir Que é famosa por fabricar guitarras, que a galera aí está curtindo pra caramba As guitarras caras pra dedéu Mas eles fazem pedais também E esse pedal aqui, ó, é a primeira versão, é o Sir Riot Tem o Sir Riot Reloaded Que eu gostaria de testar, mas ainda não me apareceu aqui E é um pedal muito bacana, cara Eu adorei, é o pedal que eu estou usando agora no meu board E me trouxe a distorção que eu queria A quantidade de punch, de ganho, de pegada, de definição das notas Isso aqui, isso foi o que me fez ficar com ele Um pedal com três nobs O que eu mostrar aqui são três nobs, três controles Se você tem a quantidade de distortion O level, que é o volume de saída O tone, que vai regular o mais ou menos grave Um voicing, essa chavinha de voicing aqui Que vai de uma mais clara, com menos drive Mais volume, mais brilho Pra uma mais comprimida, com mais ganho Mais distorção, uma mais fechadona Que dá uma diminuída do volume Aqui atrás, você tem a alimentação Que é nove volts Pode ir de nove a dezoito volts Eu vou usar as duas voltagens Pra você ver a diferença entre uma e outra E isso aqui é pra controle remoto Pra você acionar o pedal de forma remota Tem aquela galera que tem aqueles hacks maravilhosos Aquele monte de pedal lá atrás Então, que você aciona com o controlador lá na frente Então, isso aqui serve pra isso Como não é, eu acho que o nosso caso Então, vamos usar somente o switch aqui O switch de acionamento Não é soft switch Mas é muito bacana também E eu pirei nesse pedal Então, vamos ver que som que ele faz Som líquido da guitarra Matajima T735 Nacional Capitador sem madanca da Mbucker Cabo Stiaflex Cemetery MGV30 A fonte de dezoito volts é uma file E a de nove volts é uma da Linscape O distorção zerado Ele não dá, praticamente, alteração em alguma no som Pelo contrário, ele fica fechadão E meio comprimido Só começa a dar algum resultado de drive A partir dos vinte e cinco por cento Ó Isso no primeiro voice No segundo voice Terceiro voicing Percebe que o último voicing Ele dá um drive mais ganho Mais peso Bem bacana, cara Paixonei no pedal Vamos lá Voltar pro último voice Cinquenta por cento Vou ter que diminuir o volume aqui, ó Vou diminuir o volume Meio Ele diminui o volume, percebeu? Último voice Está no último Primeiro Agora pro meio Agora o último Fica mais comprimidão Vamos voltar pro primeiro voice Setenta e cinco por cento Quase no talo Vice do meio O último voicing Então percebe a alteração de volume Dele em relação aos voices Quanto ele fica mais alto Mas com menos ganho Menos comprimido Mais baixo Mais comprimido Mais fechadão Tão 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 Vamos deixar ele agora em 50% No voicing do meio E vamos ver mexer agora no tone dele Primeiro voicing Agora que fecha tudo mesmo Beleza, bom demais Agora vamos ver como ele reage com a fonte de 9 volts Essa foi 18 Vamos tirar aqui Sai miséria E vamos pegar a de 18 Ah, tinha que cair no chão Tinha Ah, miséria, 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 miséria Passa na frente do bagulho aqui Caiu pra cá, veio pra lá Foi Aí Pronto, agora tá com 9 volts Primeiro voicing Zerado Tchau Tchau Música 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 Fui Música 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 Música